Próximo som aqui, mano Cabaz Quero ver o que o Luiz vai aprontar aqui, mano Rudes Flaco Cabaz, filho de Brocazito, mano Deixa o seu like e se inscreve no canal Bora, bora, bora Isso aqui é um Pug Isso aqui é impossível não ser um Pug, né Isso aqui Bando tá na rua Tá com o pataco Tá com o pataco Tô com o pataco Mano, tá o pataco Ele fala que ele é o cabaco Ele fala que ele é o cabaco Acho melhor você ver que a sua visão Eu tô num dia no cor e não é de hoje não Não é no flopado Mano, não 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 flopado Mano, a levadinha já tá pro Brocazito e dedal Mano, não é de hoje não Olha pra mim Você acha que tá falando com quem Ah, ah, ah Se enxerga, mano, se é ninguém Meu Gusmão Eu não posso me esquecer da onde eu vim Eu não posso deixar ela me ferir Essas drogas estão fodendo meu rim Tenho cem mil dentro do bolso da Amiri Aonde eu chego eu tenho fãs esperando por mim Minha ex ainda não consegue esquecer de mim O seu ex é um cabaço, ele deve me ouvir Joias, grifes, caras 10 mil na corrente, o VVS brilha Não quero saber do preço passar nesse visa Ela quer fuder comigo, essa mina é bandida Ela é muito bandida Ele é um cabaço, ele é um cabaço Ele é um cabaço, ele é um cabaço Ele é um cabaço, ele é um cabaço Um cabaço, um cabaço Ele é um cabaço Um cabaço, mano Nossa, mano, muito bom Eu amo essa livezinha, mano Isso é plug, pô Isso é plug Tá ligado? Deixa o seu like aí, mano Se inscreve, muito bom Gostei, mano Tá sendo o meu favorito Muito bom Espero que você tenha gostado Deixa o seu like É nóis Estamos de novo diferente, mano Ele é um cabaço Aaaaaaah